Olá, somos do Instituto Dachê, viemos aqui para tirar dúvidas de algumas pessoas que estão deixando para a gente, dessa vez é de um aluno nosso, André, e ele pergunta, o que observar na hora de comprar um bom violino? Então, um violino bom, você já vê ele pela qualidade de fabricação. Se um violino tem uma qualidade boa, você vai olhar, nossa que violino bonito, um exemplo, né? Então você tem que analisar se o venez está bom, né? Em estado bom, se as partes do violino não têm arranhados ou partes quebradas do instrumento, né? Se tem cavalete, se o cavalete está reto, se as cordas estão boas, né? Isso é muito importante você ver na hora da compra e em questão um bom violino, né? É, e além disso, né? De saber se um violino bom e tudo, também é importante que ele venha completo. Então confira também se ele vem com as quatro cabelhas, com os quatro micro afinadores, com o cavalete, com a alma, se ele não está trincado, se vem com as quatro cordas, se as cordas não estão desfiadas, se o seu arco ele não está empenado, ou seja, se ele não está torto, se vem com um breu, com um estojo, com algum paninho de proteção. Então são acessórios que muitas vezes você consegue comprar no primeiro instrumento que seja de fábrica, né? E no caso, se você já toca, então toque antes, toque bastante. E se você gostar do instrumento, se sentir confortável... Às vezes, né? O violino, ele não dá certo, por exemplo, pra mim, mas outra pessoa tem um outro estilo, uma outra pegada e que pode dar super certo. Então não existe essa de, ah, esse violino é ruim, esse violino é bom. Esse violino pode ser ruim para mim, mas para outra pessoa, sabe? Diz aquele detalhe, né? que quem escolhe o violinista é o violino, não a gente que escolhe o violino, né? E eu acredito um pouco nisso, né? Sim, com certeza. Então ficamos por aqui. Obrigado, hein? Obrigado aí por assistir. Qualquer dúvida, coloque aqui que nós vamos responder. Tchau!